Vem aí, a Ferrovia do Sol. Um circuito ferroviário completo que vai integrar os principais polos regionais. São Luís do Maranhão, Porto de Itaqui, Lençóis Maranhenses, Barra Grande, Delta do Parnaíba, Jerico Aquara, Porto de Pecém, Fortaleza, Canoa Quebrada, Natal, Praia do Amor, Porto de Cabedelo, João Pessoa, Jaguaribe, Recife, Porto de Suape, Porto de Galinhas, Maragogi, Maceió, Praia do Francês, Aracaju, Costa do Sauípe, Praia do Forte, Salvador. Serão 2.200 quilômetros, conectando nove estações de arquitetura grandiosa, impactante, onde o passageiro embarca e desembarca com todas as facilidades. A Ferrovia do Sol é a maior oportunidade do século XXI, que traz o desenvolvimento para as regiões metropolitanas das capitais em todas as frentes, inclusive para o setor logístico, pois contará também com uma malha para transporte de cargas, trazendo ainda mais importância aos portos da região nordeste, como Itaqui, Pecém, Cabedelo e Suape. Desenvolvendo assim não só o setor de turismo, mas também o transporte de mercadorias e o comércio. Embarque, faça parte. Ferrovia do Sol É mais que um sonho, é realidade, é a via rápida para o futuro. Ferrovia do Sol